Olha só, tava com a tornozeleira, né? Aqui tem muito sangue aqui, os disparos foram na cabeça Até o momento a vítima não foi identificada Tiroteio nesta tarde de quinta-feira A Polícia Militar já está chegando Bora ali cicatriz, olha só Muita gente aqui no local e a nossa equipe de reportagem Chegando aqui no local pra trazer os detalhes, hein? Tiroteio que teria ocorrido aqui no local Aqui na área da Vila Pedro Brito E a nossa equipe de reportagem trazendo as informações Mais um CPF cancelado, meus amigos Aqui na cidade de Bacabal Vocês acompanharam, né? Aí na perna aí da vítima, um roqueador do Wi-Fi Tava com a tornozeleira eletrônica Até o momento ninguém sabe quem seriam os indivíduos A princípio, as informações que teria chegado ao nosso conhecimento A família chegando aqui Informações da vítima identificada como Leandro, né? Essas seriam as informações que teria chegado aqui a nossa equipe de reportagem A vítima identificada como Leandro Essas seriam as informações Muito sangue devido a que a restrição Não tem como a gente mostrar Devido a situação, né? Da restrição no nosso Instagram Mas você pode se inscrever no nosso canal Repórter Romário Alves Bacabal Se inscreva no nosso canal Que vocês já já vão ver a reportagem completa, hein? Os familiares chegando já aqui Já identificado como Leandro Essas seriam as informações A nossa equipe teria recebido aqui As informações a respeito de populares A lei do silêncio prevalece aqui na área da Vila Pedro Brito E a movimentação que vocês estão aqui acompanhando, né? É o Leandro Essas seriam as informações Aqui A gente Dá pra gente mostrar aqui Quanto cicatriz ali filma, né? Olha só aqui, ó Aqui Devido aqui a restrição no nosso Instagram, né? Muito sangue aqui Os disparos foram na cabeça Essas seriam as informações A vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo Essas seriam as informações que teria chegado Aqui no seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Nesta tarde de quinta-feira Tarde de plantão veneno Aqui na cidade Vamos mostrar aqui, ó Muitas pessoas aqui no local Os familiares já identificaram Já identificaram, né? Muitas pessoas estavam aqui na hora No local aqui Quando Essas pessoas Se A respeito Dessa situação O mês ainda nem terminou, né? Mas foi um mês muito sangrento Aqui na cidade de Bacabal Com crimes Olha só Tá contra o sol aqui Vou mostrar aqui Onde vocês estão acompanhando Devido aqui a restrição Tá ok aí, Sica? Olha só aqui Vila Pedro Brito Crime de homicídio Oi Como é que tá? Tudo bem? E tá aqui, né? A vítima A gente vai mostrar aqui um pouco distante Por conta da restrição no nosso Instagram Mas a reportagem completa Daqui a pouquinho No canal Repórter Romário Alves Bacabal O local foi exatamente aqui, ó Na porta aqui da residência de número 23, viu? Mas a casa não tem nada a ver Muitas pessoas aqui no local Até o momento Ninguém sabe Ninguém viu, né? E algumas pessoas já estão mandando mensagem aqui pra gente E nós iremos trazer essas informações Aqui nas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Informações Que provavelmente os indivíduos Vieram aqui, ó Ali da rua Amazonas O que? O tiro até começou pra onde? Olha só, né? As pessoas aqui dando informações Mas que não querem ser identificadas Olha só aqui, ó Ele correu Parte do dedo dele, né? Não tem como a gente Não tem como a gente mostrar Que devido a restrição Mas parte do dedo dele, ó Aqui Devido aí Por disparos, né? Por disparos Da arma de fogo Percepou aqui o dedo da vítima, né? Essas são as informações Até agora Ninguém sabe Se os indivíduos estavam de pé De bicicleta, né? As únicas informações são essas De um tiroteio que estava em andamento Com que a vítima teria vindo a óbito, né? Aqui mesmo no local Estamos aqui agora A polícia militar A polícia militar aqui no local Aguardando, né? A chegada da equipe Da polícia civil Pra dar início A essas investigações Olha só Estava com a tornozeleira, né? No momento Há informação Que teria sido uma pessoa, né? Em uma motocicleta Broz As informações que teria chegado Pra nossa equipe de reportagem Do canal Repórter Romário Alves Bacavão A pessoa é uma broz Passou Sacou a máquina De fazer defunto E aí cancelou O CPF do Leandro, né? Que não teve como Correr mais Correu com medo da morte Por conta das informações Que ele teria corrido Ali, né? Essas seriam as informações Correu até aqui E aqui Ele foi executado, né? Por disparos De arma de fogo Essas seriam As informações E a nossa equipe De reportagem Trazendo aí Esses detalhes Aqui na lente Do seu Instagram Romário Alves Bacavão Muita gente aqui no local Vocês estão aqui acompanhando Muitas pessoas aqui no local A imprensa aqui Fazendo aqui o trabalho dela, né? Pra levar as informações A respeito De mais um crime Com característica de execução Aqui na rua Jura Filho A lei do silêncio prevalece Ninguém sabe Ninguém viu nada Mas as informações Que já chegaram No nosso Instagram É que uma pessoa Estava em uma motocicleta Bróis Teria desferido aí, né? Atirado Na verdade Teria atirado Contra a vítima Que morreu No local Essas são aqui As informações Tá ok? A respeito Desse caso Segurei E aí, como é que tá? É um prazer imenso Estar te revendo aqui Na hora Obrigado, viu? Esse é um repórter De primeira linha Obrigado No dia a gente chega lá No dia a gente chega lá Na hora Obrigado Na hora Oi, como é que tá? Opa Tá aqui, gente Esse crime, né? Que foi registrado Aqui na área Da Vila Pedro Breto A equipe da Polícia Civil Chegando aqui, né? Já estão aqui no local E estão colhendo Informações Pra saber A respeito Dessa situação A gente pede aí Se alguém tiver Alguma foto Do Leandro em vida Enviar aqui pra gente, né? Pra gente Postar aqui No nosso Instagram A respeito Com as informações Atualizadas A Polícia Civil Estão aqui E a gente está aqui Aguardando A respeito Dessa situação Crime esse Com característica De execução Que fica aí Muito difícil Para as investigações É Da Polícia Civil Por conta, né? Desse caso A cidade de Bacabal Com a cidade Com mais de 100 mil habitantes Infelizmente Não tem um ML Aqui em nossa cidade, né? Os investigadores Fazem milagre aqui Na cidade de Bacabal Por conta Da falta de um ML Porque se tivesse, né? Dava aí Muitos crimes De 10 assassinatos 8 a 9 Teria elucidação Infelizmente Essa é a realidade Aqui de nossa cidade Muita gente Aqui no local A respeito Dessa situação Que Vocês Estão aqui Acompanhando Pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal Mais um crime Com característica De execução, né? A Bruxa Tá solta Final de semana Nem começou Aqui na cidade de Bacabal E mais Um palco Mais uma cena de crime Aqui na área Da Vila Pedro Brito Vamos aguardar aí O que deve falar As autoridades A respeito aí Dessa situação Com informações, né? Atualizadas A respeito De mais um assassinato Dessa vez A vítima foi O Leandro Que foi assassinado À luz do dia Aqui na rua Jura Filho Da Vila Pedro Brito Em Bacabal De investigadores Continua dando início Aqui As investigações A respeito aqui Desse crime, né? De homicídio aqui Essas seriam as informações E a nossa equipe Acompanhando aqui Trazendo esses detalhes Para a nossa equipe De reportagem, né? A nossa equipe De reportagem Levando aqui Essas informações Para os nossos Espectadores Trazendo aqui Esses detalhes Olha só aqui A equipe Estão aqui Nesse momento Vamos ver aqui Se o investigador Rocha O investigador Rocha Aqui Vê-se Falar Para liberar o corpo, né? A respeito aí Dessa situação E aí As pessoas aqui Já Ainda no local, né? Trazendo Desliga ela E liga de novo Tá com esse probleminha A câmera aí Ô, bebê E tá aí, né? Meus amigos Pedir para os nossos Espectadores Não ligar não, né? Olha só Vamos conversar E Rochinha Vira bem para cá Por causa do sangue Não dá para fazer a live Vamos conversar aqui Agora com o investigador Rocha As maiores informações A respeito desse crime Informações preliminares aí Sobre esse crime de homicídio Registrado aqui no bairro Vila Pedro Brito É, mas o crime de homicídio Aconteceu aqui em Batabal Virou uma constante A vida A vida do ser humano Está banalizada Se não me falo a memória Só viramos Já é o sexto homicídio Seis meses E a polícia Estudiu no local E fizemos algumas impulsões Atrás de câmeras Informações E trata-se do Do recém-saído Da penitenciária O senhor Alex, né? O nome dele Se não me falam Alex Leandro Alex E ele Estava preso Por corte Aliás, por tráfico De entorpecete, né? Teria passado Talvez seis dias Preso Foi liberado E andava praticando Alguns furtos A gente ainda está Com uma investigatória De alguém Que esteja revoltado E que resolveu Fazer justiça Com as próprias mãos Ninguém sabe ainda Mas tudo leva A crer que sim Porque ele se Trava com o viciado E talvez Viesse Praticando esses furtos Por conta De alimentar o seu vício E Rocha Essa liberdade condicional Que ele tinha Com a tornozeleira Com os crimes Que ele vinha cometendo A polícia civil Já vinha monitorando Informações De que ele continuava Aprontando? Não, ele foi preso São muitos presos São muitos observados Pela polícia civil Ele estava Recém saído Da unidade prisional E a gente Não havia ainda Dado conta Desses pequenos Furtos dele Ficamos sabendo agora Do homicídio Mas tudo leva a crer Que ele andava Praticando furtos De alguém Para ser vingado Prejuído Sabendo que a lei Não funciona A maioria das pessoas Pensam que a lei Não funciona Que na verdade funciona E resolveu fazer Júlio pelas próprias mãos Ele foi uma vítima Desse homicídio E Rocha Quantos tiros aí Rocha O levantamento Foi feito agora Por esse aluno Superficial Como foi que encontrou O corpo Quanto disparo Não, segundo informações Ele veio Você não ter seguido Por alguém E o cara Vinha Me parece que disparou Alguns tiros Contra ele Não pegou Ele veio correndo Aí eu não sei Como é que foi a dinâmica Ele chegou aqui Caiu E uns tiros Foram todos na cabeça Eu verifiquei A parte torácica Torácica dele Não tem nenhum tipo De perfuração Somente na cabeça Seria ser só um indivíduo? Não sei Te informar Fica por conta das investigações Ainda Que vão acontecer Ele é morador Onde é que ele vai? Não sei Te informar Não sei Onde é que ele vai Eles moram na rua Entendeu? Ninguém sabe dizer Onde é que eles realmente moram Procedimento agora Rocha Procedimento agora É liberar o corpo Apareceu uma família deles Me parece que foi um tio Nós vamos liberar Para que seja encaminhado Para o socorrão Vamos agora Delegacia Providencial O exame cadavérico Levar Para poder liberar O concepultamento O exame cadavérico O exame cadavérico